Então vai novinha, vai guiando Vai descendo e vai subindo Então vem novinha, vem guiando Vai descendo e vai subindo Perereca que bate bate, perereca que já bateu Quem comanda ela é tu, mas quem com bela sou eu Perereca que bate bate, perereca que já bateu Quem comanda ela é tu, mas quem com bela sou eu E toma que toma que toma 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 que toma no teu popô E o moleque é bolação E o moleque é bolação Canal Funk! Sou eu porra, é o trem! Em bica! Tchau! 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 Tchau!